Como ganhar dinheiro, TV apresenta. Por exemplo, a galera costuma confundir muito criptomoeda com jogo de azar. Só que assim, imagina que eu tô jogando num dado. Tem um dado aqui na mão. Não tem a menor condição prévia de eu saber se vai dar 1, 2, 8, 4, 5 ou 6. Eu não tenho controle nenhum sobre o resultado. Quando você investe numa criptomoeda, ou numa ação, ou num fundo imobiliário, você tem coisas pra ver. Por exemplo, vou investir no Bitcoin. Por quê? Diferente do dado, que eu não tenho informação nenhuma, e pode dar 1 ou 6, sem qualquer soberania sobre isso. No caso do Bitcoin, ela é a maior criptomoeda do mundo. Ela é a primeira, ela é a mais importante. Tem um monte de empresa que tá começando a trabalhar com Bitcoin. O Google tá começando a trabalhar com Bitcoin. Então, você tem alguns critérios, entende? Pra poder entender se aquilo é promissor ou não. Se ele tem uma tendência de valorização ou não. Mesma coisa, ações. Sei lá, vou investir um exemplo qualquer. Na Petrobras. Por que que você vai investir nisso? Tipo assim, se eu jogar o dado aqui e achar que vai cair 4, alguém vai perguntar, por que que você acha que vai cair 4? Oh, não faço a menor ideia, mas eu acho que é 4. Você não tem. Agora, se você investe numa ação, você tem alguns fatores que você pode analisar antes de resolver investir nele. Então, diferente de uma criptomoeda que não tem utilidade nenhuma. Por exemplo, esses dias, a rainha Elizabeth morreu. Mais de 20 criptomoedas com referência a ela foram criadas. Sei lá, Elizabeth, Queen, Coin. Alguma coisa assim. Não tem padrão nenhum, não tem utilidade nenhuma, não serve pra nada aquela cripto. Só que aí as pessoas acham que toda cripto é assim. Tem criptomoeda que é boa, tem criptomoeda que é lixo. Por exemplo, você pega a Chilis. É uma das criptomoedas que tá sendo mais usada no mundo dos esportes. Tem o time da Europa que tá pagando o salário dos funcionários com o Chilis. Esses dias eu vi um vídeo, não sei, acho que foi o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Acho que foi o Cristiano Ronaldo. Ele ganhou um prêmio em criptomoeda da Chilis. Então, não é uma criptomoeda inútil que, ah, vou criar porque eu não tenho nada pra fazer, sabe? Tem cripto que tá patrocinando o UFC. Então, são coisas que têm um fundamento legal. Agora, você investir numa criptomoeda só porque tá um monte de gente comentando nos comentários lá do vídeo, mas o que que é isso? Sim. Aí, você torna o dado. Então, você tem que aprender também a como avaliar se é uma boa criptomoeda, né? Ver se ela tem uma utilidade. Esse é o principal ponto. Tem criptomoeda inútil que bomba? Tem. Tipo, se você pegar uma... Vou dar um exemplo. Se você pegar uma criptomoeda tosca, que não serve pra nada, e de repente o... Um exemplo totalmente aleatório. De repente, o Silvio Santos fala, essa aqui eu confio, hein? Mano, pode ter certeza que o bagulho vai bombar. Mesmo sendo o Silvio Santos. Teve criptomoeda que valorizou porque a Gisele Bündchen... O que que a Gisele Bündchen manja de criptomoeda? Nada. Nada, não sei. Talvez ela manje, né? Mas tipo assim, uma pessoa famosa falar sobre alguma cripto faz com que ela estore. O Elon Musk já fez isso várias vezes, né? Sim, com o Bitcoin, inclusive, né? Sim, Bitcoin, com a Shiba, com a Dogecoin. Então, mesmo que ele pegue uma cripto inútil, só que ele, que é o cara mais rico do mundo, fizer um tweet falando, olha, essa aqui eu gosto, hein? O bagulho valoriza mil por cento em um dia. E quem tinha ela lá embaixo vai ganhar mil por cento do que ganha. Então, tem essa coisa social, tem essa coisa de merchandise do negócio, mas o que eu mais gosto de investir é em cripto que tem alguma utilidade. Então, Bitcoin, Ethereum, a própria Chilis, BNB, ADA, enfim, tem várias. Por exemplo, tem uma criptomoeda aí, Algo, que fez parceria com a FIFA. Pô, eu não consigo fazer uma parceria com a FIFA. Então, se essa cripto conseguiu, já é uma criptomoeda que tem um fundamento um pouco melhor. Tem criptomoeda, Matic, que fez parceria com a Disney, com o Facebook, com a Meta, com a Nike. Pô, aí já dá um gás a mais de eu botar uma confiança nessa cripto. Outra coisa, surgiu uma cripto da... Você lembra aquele... Como que chama aquele... Aquela série lá do... Da Netflix, do Coreana, que tinha boneca, que matava 1, 2, 3... É o... Caramba, esqueci o nome dela. Bombou essa série. Essa é a série que eu mais odeio. É Round 6. Eu não gosto porque eu acho muito pesado, cara. Não, é pesado, é sem noção a série. Me pegou, assim, eu flertei que aquele é o trabalhador, sabe? Você só se lasca. Mas tem um aspecto mesmo, né, de reflexão. Me pegou demais, assim. Eu meio que entrei no psicológico da parada, entendeu? Ó, você pega essa série. Round 6. Ela tava estourando na Netflix. Tava em primeiro lugar em vários países. Alguém resolveu lançar a criptomoeda do Round 6. E aí? Valorizou, não lembro quanto, mas muito. Valorizou pra caramba, em poucos dias. Com a mesma velocidade que ela subiu, ela faliu. Então, teve gente que comprou aqui no começo. Opa, valorizou pra caramba. Se vendeu, maravilha. Só que teve gente que comprou quando ela tinha valorizado pra caramba. Aí pagou caro pra caramba, dois dias depois ela faliu. Né, então perdeu todo o dinheiro. Não é nem, tipo assim, ah, perdi um pouco. Não, você perdeu tudo que você pôs nela. Porque a cripto faliu mesmo, né? Aí. Então você tem que tomar esse cuidado. Aí é o psicológico da coisa, né? Que tá disposto a perder também, né? Sim, e pensar nisso. Peraí, o Round 6. Pra que que serve essa porcaria dessa cripto, velho? Pra nada. Sabe, é uma homenagem à série, velho. Coisa de fã. É, é, então tipo, se ela falir, não interfere em nada. Agora você pega o Ethereum, por exemplo, que é a segunda maior criptomoeda do mundo, a mais importante. E é importante eu falar isso aqui, porque tem muita gente que ainda acha que cripto é modinha, que cripto é jogo de azar, que cripto é coisa de trouxa, que não tem nada. Cara, a criptomoeda tá mudando o mundo. Tá. Tipo, o Brasil já tá querendo lançar a criptomoeda deles, né? A prefeitura do Rio de Janeiro, a partir do ano que vem, já vai começar a aceitar imposto com criptomoeda. Mano, o Google. McDonald's. McDonald's na Suíça aceita pagamento com Bitcoin. Então assim, modinha não é. O que dá pra você entender, e isso é certo, é que tem criptomoedas úteis e tem criptomoedas inúteis. Invista em criptos úteis. Se o Ethereum, por exemplo. O Ethereum, ele é uma cripto, mas ele também é uma plataforma. Que um milhão de outras criptos dependem dessa plataforma pra existir. Se a Round 6 falir, não muda a vida de ninguém. Só de quem investiu lá e perdeu dinheiro. Se o Ethereum falir, ferrou. Porque tem um monte de outras criptos, de projetos, de NFT, de token, que dependem dela. Então essa é uma cripto que vale a pena você investir, porque ela é útil no mundo das criptomoedas, né? Então, e aí tem outras coisas. Tem token de time, né? Você foi daquelas pessoas que comprou o Bitcoin no começo? Ah, quem me dera. Mas chegou assim, mais no começo. Você chegou a ganhar uma grana ou não? Ganhei, ganhei uma grana. Ó, o meu primeiro contato com o Bitcoin foi num golpe. Eu tomei um golpe em 2018, de uma plataforma que prometia altos retornos. Aí fui lá, botei uma grana lá, perdi tudo. Só que, eu... Era assim, você comprava um pouco de Bitcoin, que eu nem sabia o que era isso direito. Comprava um pouco de Bitcoin e transferia pra essa plataforma. Chamava Wish Money. Minotauro do UFC divulgou ela. A Mauri Jr. divulgou ela. Uma parte de cara famoso. Eu fui seco. Nossa, mano, top, hein? Os caras famosos divulgando, da hora. Aí fui lá, comprei, sei lá, uma grana em Bitcoin. Aí eu transferi 90%, sei lá, do Bitcoin pra essa plataforma. E deixei 100 conto lá. 100 conto aonde? 100 reais em Bitcoin, que eu não mandei pra lá. Eu deixei lá 100 reais em Bitcoin. Beleza. Aí passou um mês, dois meses, três meses, sumiu, velho. Os caras sumiram da plataforma. Tipo, tem muitos sites, milhares e milhares de pessoas perderam dinheiro com isso. Aí beleza. Perdeu quanto, tipo, quanto mais ou menos? Cara, se não me engano, eu botei uns 6 mil lá. Tá. É. E eu perdi tudo. Tipo assim, não é que os valores... Não, eu perdi tudo que eu pus lá. Sumiu. Os caras sumiram, foram embora, velho. Ninguém sabe onde tá os caras. Tá em processo judicial, mas é muito difícil de ganhar. Ok. Só que eu deixei 100 reais lá, que continuou lá. Passou um ano. Em 2019, eu comecei a ouvir sobre esses negócios de valorização, que Bitcoin, sei o que lá. Deu pinça e caramba, mano. Acho que foi Bitcoin que eu comprei em 2018. Deixa eu voltar lá pra ver se tem alguma coisa. Aí meus 100 reais tinham se transformado em 1.100. O Bitcoin valorizou 11 vezes de um ano pro outro. Esse foi meu primeiro contato com criptomoeda. E aí, de lá em diante, eu comecei a investir e tal. E teve, cara, teve um boom. Em novembro do ano passado, o Bitcoin estourou. Começou a valer quase 400 mil reais. Eu saquei uma boa parte dele e deixei o resto lá. Porque criptomoeda, essa que é a regra. Você compra quando tá barato e vende quando tá caro. Não adianta. Eu já falei 800 mil vezes no meu canal. Agora tá super baixo. Tá em baixa, tá em queda, tá valendo nada. Tipo, bem pouco. Ninguém quer saber de Bitcoin. Ah, tá mal barato, porcaria. Você não quer a hora de comprar agora. É, porque, pô, velho. Você prefere ir no shopping e comprar uma calça jeans quando ela tá 400? Conta ou quando ela tá no promoção Black Week de 40 reais, né? Pode ter certeza, Marco. Pode ter certeza. Quando ela estourar, todo mundo vai querer comprar. E aí todo mundo vai se ferrar de novo. Por quê? Porque em novembro do ano passado, quando ela tava valendo 400 mil reais, todo mundo quis comprar. Aí veio a fase que a gente chama de inverno cripto. Sempre tem inverno cripto. Que é o período de queda. Todo mundo foi lá e comprou quando tava valendo 400? Aí caiu pra 100? Perdeu quatro vezes o que tinha investido? Tá triste. Bitcoin é uma porcaria. Bitcoin é uma droga. Eu tô há dois anos falando. Você compra quando tá na baixa. Vende quando tá na alta. O povo mete o pau quando tá na baixa e quer comprar quando tá na alta. Então, eu não fiz isso. E quando tava 400 mil, eu tirei e consegui ganhar uma grana lá com ele, né? Legal. E deixei uma parte. Aí desvalorizou. Vamos supor, quem tá te ouvindo não entende nada, é uma pessoa normal, e ele tem dois contos lá na conta dele, ele quer comprar de Bitcoin. Só que ele não entende nada, ele não tem conta em corretor, ele não sabe nada disso. O que ele teria que fazer? Tá. Ó, a primeira coisa. Ele tem dois mil no total, então não invista em criptomoeda. Dois mil reais. É, dois mil, porque você nunca pode colocar tudo o que você tem num investimento de renda variável. O que é investimento de renda variável? Você não tem controle nenhum se vai dar bom ou se vai dar ruim. Dá pra você ter uma noção, dá pra você estudar, dá pra você pensar, dá pra você ver se uma ação é boa ou ruim. Então, a criptomoeda é ruim. Ações é renda variável. Criptomoeda é renda variável. Dólar é renda variável. Ouro é renda variável. Então, a pessoa mete o pau e fala assim, nossa, Bitcoin é uma porcaria, velho. Desvalorizou 10% em um dia. Foi quarta da semana passada. Na mesma quarta-feira, a ação do Bradesco desvalorizou 17%. Só que todo mundo só mete o pau em criptomoeda. Por quê? Porque a gente não sabe o que é renda variável. Entendi. A ação é assim. Magazine Luiza, cara, eu acho que até postei um print da tela mostrando isso. De uns anos pra cá, as ações da Magazine Luiza valorizaram quase 100 mil por cento. Caramba, mano. Em poucos meses, ela perdeu 90% do valor dela. Entende? Tipo assim, mano, é um bagulho que é louco, sobe. Só que de repente uma crise, alguma coisa, alguma cagada, alguma fala maldita por algum CEO, alguma coisa, sei lá o que quer que seja, pode acabar com a ação de uma empresa. É quase foi a falência Magazine Luiza. Então você entende que, ai, criptomoeda fica oscilando. A ação também. Quem fala isso é porque não investe em ação, pra saber que a ação também oscila. Tem momentos e momentos. Tem ações que são mais seguras, mais estáveis, né? Mas renda variável é isso. Então, se esse cara que você deu o exemplo tem 2 mil, não, nunca. Bote tudo num investimento que pode oscilar pra bom ou pra ruim. Então eu falaria pra ele, começa investindo 500 pau no Bitcoin. Tá, e como que ele vai fazer? O que ele tem que fazer? Eu sou fã da Binance. A Binance é o quê? É a maior corretora de criptomoedas do mundo. É a primeira, é a número 1, isso não é a minha opinião, é um fato. É a maior corretora do mundo. Você vai abrir conta lá na Binance. É de graça. Em qualquer vídeo do meu canal tem o link lá pra você abrir conta. Só clicar lá, você vai abrir, não custa nada. Aí, é como uma conta num banco. Tá. Toscamente falando. É uma conta. Você vai botar teu nome, teu CPF, teus dados, teu endereço e tal, beleza. Aí vai ter lá um lugar pra você fazer um Pix pra tua conta da Binance. Então você vai lá na tua conta do Bradesco, Nubank, Banco Inter, sei lá qual que você tem. Você vai mandar 500 contos pra conta da Binance que você acabou de abrir. Lá na Binance, você vai comprar o Bitcoin, o Ethereum, o que quer que seja, com essa grana que você mandou pra lá. No meu canal, tem duas aulas que eu indico. É só de procurar no YouTube. Como comprar Bitcoin na Binance Primo Pobre, que já vai aparecer. E o outro é aplicativo da Binance Primo Pobre. É só botar isso lá no YouTube que já aparece um vídeo ensinando tudo sobre o aplicativo. Como botar dinheiro, como comprar, como vender, como mandar de volta pra tua conta via Pix. Cara, todo mês eu pego uma parte das criptas e mando pra minha conta. Sabe, então é Pix, 10 segundos já caiu. Não tem segredo. Só que aí, assim como no Day Trade lá a gente tava falando que tá cheio de rolo, no mundo das criptos também é complicado. Porque esse é um mundo relativamente novo e surgem empresas o tempo todo que não tem muita segurança. Da onde veio? Quem é esse cara? O que que ele faz? Por exemplo, na semana passada, a FTX, que era a terceira maior corretora de criptomoedas do planeta, faliu porque o dono fez cagada. Entende? Tipo assim, essas empresas muitas vezes elas são diferentes de um banco. Por quê? Porque um banco vai ter o CEO, vai ter o CFO, vai ter o CMO, vai ter a diretoria, vai ter o conselho. Tem um monte de coisa pra que um cara só não possa fazer uma asneira. Na FTX, o dono, ele controlava tudo. Saquei. O cara fez uma asneira lá, faliu, velho. Mano, muita gente perdeu grana. Inclusive a Gisele Bündchen, o Elon Musk, vários caras famosos aí que tinham conta lá e tinham uma grana violenta lá. Acabou. Já era. Tipo, sumiu. Não tem... Alô, polícia? Não, não existe. Isso, tá ligado? Por quê? Porque criptomoeda é arriscado? É. É, tem risco. A ideia da criptomoeda é não depender de governo nem de banco nenhum. Eles chamam isso de descentralização e disrupção. Você vai romper com os bancos e os governos. Você vai descentralizar. Por exemplo, hoje faz de conta que eu tenho uma conta no Banco Bradesco. O dinheiro não tá comigo. Tá no Bradesco. Se o Bradesco bloquear e cancelar meu cartão, eu não consigo pegar minha grana. Se eu quiser falar, alô, gerente... Quem me dera, né? Mas, ô, gerente, eu quero transferir 500 mil pro Marco. O quê? Putz, tem que ir até a agência. Tem que assinar, tem que reservar. O dinheiro não é meu. Pra transferir dinheiro pro Japão. Já tentou transferir dinheiro do Bradesco, do Itaú pro Japão? Você não consegue. É um trânsito miserável, sabe? Criptomoeda não é... Não tem... Corta banco. Você transfere agora pro cara do Japão. Agora. Se eu quiser, eu faço uma transferência de Bitcoin, de Ethereum, de qualquer coisa que eu tenho aqui pra você e em um segundo cai aí, sabe? E tipo, muitas vezes é de graça, às vezes tem uma taxinha de um real e tal. Transfere aí, mano, só pra eu testar aqui. Então, é que tá sem sinal. Tá sem sinal aqui. Só pra eu ver se o aplicativo tá pegando aqui, ô. E aí, mano, aí você pensa comigo. Criptomoeda? Tem dois inimigos. Os governos do mundo e os bancos do mundo, véio. Mano, tipo, cara, é melhor você ter os matanais como inimigo do que ter isso aí. Sim. Então, mano, por isso que os caras metem o pau em criptomo, não quer que dê certo, não ajuda em nada, tenta dificultar, tenta impedir que... Pô, a Binance é a maior criptomoeda, a maior exchange do mundo. Vários países não deixam ela entrar lá. Por quê? Força política. O quê? Vai entrar aqui pra falir os bancos aqui dos Estados Unidos? Nem a pau. E é uma tendência. Cara, uma vez eu vi um artigo de um cara do... Não sei se é German Bank. É alguma coisa assim, mas é o Banco da Alemanha. Tá. Lá. Ô, baita banco. Os caras multibilionários. O dono lá, um dos caras mais importantes lá, falou, cara, até 2030 vai rolar banco. Depois disso já era. Tanto que todo banco tá querendo colocar cripto agora. Pô, você vai no Nubank, você consegue comprar cripto. Você vai na XP, você consegue comprar cripto. Daqui a pouco o Bradesco, nem sei qual deles já tem, mas Bradesco, Itaú, todos eles vão ter cripto. Por quê? Porque eles estão... Eles sabem que dinheiro não vai mais existir. Eles querem que a cripto fique lá dentro. Sim, eles querem ganhar com isso. Governo também tá querendo começar a cobrar imposto. E aí muita gente nem sabe que não precisa deles pra comprar cripto, né? Cara, comprar criptomoeda em banco é a mesma coisa que você comprar pão num açougue. Não tem nada a ver, véi. Não tem nada a ver. O que você compra num banco é o maior pega-trouxa que existe, tá? Por quê? Porque eles não querem que você avance com isso. Então, em todos esses bancos aí que eu falei, não compre criptomoeda lá. Você tem que comprar numa exchange, que é uma empresa especializada em criptomoeda, porque a ideia da criptomoeda é você não depender de banco. Só que aí o banco vai lá e tá tentando levar a criptomoeda pra dentro deles pra você continuar dependendo deles com as suas criptos lá. Então aí você ferra com a descentralização e a desrupção. Você continuou dependendo deles, né? Boa. Então, é muito louco. E aí, cara, você pensa assim, nossa, mas esse negócio de cripto é doideira, é um negócio virtual. Cara, tudo é virtual hoje em dia. Quem que usa dinheiro hoje em dia? É. Se eu tiver que pagar aqui o estúdio, eu vou transferir Pix. Se eu tiver que ir no Uber, eu vou pagar pelo aplicativo que já tá meu cartão. Você não usa dinheiro pra mais nada. E aí entra o Bitcoin. Por exemplo, se você vai pro Catar. Ah, vai ter jogo lá no Catar, eu quero ir pra lá. Cara, você tem que ir numa casa de câmbio, você tem que comprar a moeda deles, que eu nem sei o que que é, os caras vão cobrar uma taxa violenta, depois você vai pra lá. Tudo que você não usar, você vai trazer de volta pro Brasil, depois você vai ter que ir na casa de câmbio, pra converter de novo pra real, pagar uma taxa violenta. Criptomoeda elimina isso. Porque criptomoeda é global. Se eu for lá na Suíça, eu tenho Bitcoin. Se eu for lá na Suíça, eu consigo ir no McDonald's e pagar com Bitcoin. Eu não preciso franco, suíça, sei lá qual que é a moeda lá que tem na Suíça. Agora imagina... Ou de repente você pode trocar o dinheiro lá, né? Já pela moeda corrente. Tem até maquininha, já que já troca Bitcoin por isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Carrefour, eu tava falando com um amigo meu Rodolfo esse dia, ele falou que no Carrefour já tem maquininha que você consegue converter criptomoeda pra isso. Caramba. Então, mano, é uma tendência. Você acha que daqui a... Olha como o mundo tá avançando. Você acha que daqui a 10 anos vai ter moeda? Não. Você acha que vai ter nota de papel, velho? Não. Não existe mais, né? Então, o ponto é esse, né? Estudar e entender que tem criptomoedas úteis e criptomoedas inúteis. Invista nas úteis. Inscreva-se no canal, ative as notificações e receba vídeos motivacionais diários.